E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje é a Fortaleza Galera, eu vou tá fazendo aqui, olha isso galera, eu vou tá tentando melhorar isso aqui Eu quero fazer mais um cômodo blindado aqui na nossa base aqui galera, e nós vamos com violência total galera, total mesmo Vamos lá, vamos chegar perto lá galera, vamos chegar perto lá da nossa base lá, vamos com tudo aqui ó, nossa base aqui vai ser o que? Carne de pescoço galera, vai ser carne de pescoço, nós já temos esse cofre aqui boladão, agora eu quero construir esse aqui tá galera Então a nossa estratégia vai ser essa daí, beleza? Então vamos lá galera, vamos lá, mas antes da gente começar a nossa brincadeira aqui ó Eu gostaria muito de pedir o like de vocês, compartilhe o vídeo com amigos de vocês, valeu? Eu espero a ajuda de vocês aí, o like é muito importante galera, pro vídeo ser notificado e o YouTube ajudar o canal do Tubarão Que tá bom, tem baixa aqui tá galera, tô trazendo outros jogos e tudo aí pra poder ver se melhora, porque o Last Day aqui parece que a galera parou de curtir o Last Day no canal do Tubarão Beleza? Mesmo o YouTube não notificando, dá pra vocês virem aqui assistir todo dia a 10 horas da noite, ia ser de boa Mas vamos embora pro vídeo aqui galera, vamos lá, vamos ver aqui ó, beleza, show E aqui tá né galera, e aqui tá Vamos lá, vamos começar aqui pelas pedras aqui galera, vamos ver aqui ó Vamos botar aqui ó, aqui a gente precisa dessas paradas aqui ó, ferro E... E aquela plaquinha ali, beleza? Aqui a gente precisa de... Dessas paradinhas aqui, agora galera, a gente tem que ver aqui, onde a gente vai ver aqui galera, vamos ver aqui ó Vamos ver, é, vamos vir aqui ó, vamos ajeitar essa daqui galera, não Pedra e tábua, não, beleza, aqui não Vamos ajeitar aqui galera, vamos ajeitar essa parada aqui ó Cadê? Seria essa? Seria, é, vamos jogar pro nível 3 aqui, as paradas aqui pro nível 3 aqui galera Vamos jogar, vamos jogar aqui pro nível 3, isso aqui ó Nível 3, beleza, show Show Joga pra cá, pra ficar topzera Vamos botar, vamos blindando essas paradas aqui galera Vamos blindando aqui ó, a moleque Show de bola Depois que eu finalizar isso aqui, eu ainda vou... Vamos ver se dá mais, dá mais aqui hein galera, dá mais aqui Vamos ver onde a gente vem aqui, pra gente blindar essa parada aqui galera Vamos jogar aqui hein, vamos jogar aqui Aqui ó, vamos jogar aqui Tá galera, aqui essa daqui eu vou jogar depois galera, não tem jeito Acabou, fechou aqui, acabou Beleza, vamos comer uma paradinha aqui que a gente tá com fome né Come duas aí, bebe uma aguinha aqui, show de bola Vamos logo tomar um banho, acabou não hein galera, não acabou não, não mete o pé não Tá Só vou tomar um banho logo aqui galera, porque eu sei que depois vai dar esquecimento aqui na hora que a gente for buscar nosso objetivo lá Que a gente tem que pegar uns cachotinhos ali tá galera Então pelo menos eu vou chegar com o nosso boneco lá Porque eu gosto galera, de fazer as paradas junto com vocês aí Quer ver, bebe aí, eu gosto de fazer as paradas junto com vocês aí Porque vocês vão vendo a minha evolução junto com vocês, tá galera Esse ó, estamos com bastante bagulho aqui ó Vamos jogar pra cá, jogar pra cá Vamos jogar tudo pra cá galera, vamos jogar tudo pra cá Beleza, beleza, vamos jogar tudo pra cá Joga o pedregulho, show Aí eu organizo assim, depois eu venho com essas paradas aqui pra poder farmar Vamos lá na base lá A gente vai começar a fazer a nossa parada aqui ó Geralmente galera, geralmente a galera vem por aqui, pelos espinhos, certo? Pelos espinhos, então vamos fazer aqui ó Um Aqui ó Dois Ou é porque não vai? Não vai por causa do chão tá galera? Vamos fazer o chão aqui ó, show Ó, agora vai ó, quer ver? Agora foi E aqui, acabou galera, acabou, não teve jeito Temos 20 só É, usamos 20 É, já acabou galera, já acabou Vamos jogar aqui um ferrinho aqui ó Acabou, não tem jeito A gente precisa fazer essa parada de... Ah não, mas eu tenho mais aqui galera ó Eu tenho mais aqui, vamos fazer aqui uma parada aqui ó Eu tenho certeza que eu tenho mais aí, dá pra fazer pelo menos mais um Vamos ver aqui galera, vamos ver como é que tá aqui ó A gente pega aqui ó, essa paradinha aqui, show Ó, pega o carvãozinho, joga pra cá E joga o carvão pra cá pra poder fazer pelo menos mais uma barrinha ali, beleza? Então agora a gente vai pegar lá, mais uma paradinha lá, tá? Vamos, 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 vamos voadão É, no PC não trava não Eu sei que no celular, essas portas todas dá uma travadinha de boa, beleza? Vamos lá ó Ah, não sabe? Falei que tinha uma paradinha aqui ó Sabia que tinha umas paradinhas aqui feitas aqui ó Ó galera, vamos ver Não vai dar não, tem que ser 20 né Não vai dar não Quer ver? Vamos direto lá De repente eu não peguei tudo ali né galera Tem isso também E nossa base aqui tá carne de pescoço Pra invadir Falei que eu não tinha pego tudo Pra invadir aqui vai ser osso duro de ruer, parceiro Vai ser osso duro de ruer Beleza? Vamos lá ó Ó Show E aqui galera, aqui falta 25 Não tem jeito galera Não tem jeito Nossa base tá Olha isso como é que tá ficando galera Olha como é que tá ficando também Olha isso Boladão galera Ah moleque Tá ficando joinha Joinha mesmo galera Tá ficando joinha Vamos começar a fazer as paradas aí pra poder Upar rapidamente nossa base aqui tá galera Vamos lá Pega aí, clica aí duas vezes aí Vamos pegar o facão Vamos de facão galera Só facão Essa parada aqui vai ser só pra quebrar o galho E depois Beleza, beleza Então vamos lá galera Vamos pra um farmzinho aqui Boladão aqui ó Pra gente buscar recursos E buscar a parada do Do vendedor Tá galera? Do vendedor não Do vendedor não Do vendedor não Vamos pegar essa parada não Deixa essa parada aqui ó Dos raiders aqui ó Galera ó Ó Tá maneiro? Então vamos lá galera Vamos lá Nossa motoca aqui tá alta Com essas armas tudo aqui Eu vou deixar galera Não vou tirar não Não vou perder tempo não Vambora logo pra floresta nível 3 Vamos pra pedreira nível 3 galera Porque lá Mais carne de pescoço Eu percebo que lá Tem um eventozinho aqui galera Vamos nesse evento aqui ó Vamos nesse evento aqui Que eu tô com arma Vamos nesse evento aqui galera Vamos no evento aqui Rapidão aqui Entendeu? Porque aqui é Demole Toro de carrega Depois eu venho aqui galera Primeiro vamos ver como é que funciona Esse evento aqui Depois eu venho aqui E pego a espalada aqui Vou utilizar uma glockzinha ali Vou utilizar uma armazinha ali Boladona tá galera Vamos lá Vamos lá Chegamos Show Eventozinho aqui Tomara que eu não seja do Berginho Que o Berginho Vem logo de cara aqui Se querendo sapecar o tuba né Mas vamos lá Vamos lá Ó Já tem o escandango ali Boladão Caraca A parada do Vamos botar aqui a pistolinha aqui ó Show galera Vamos botar aqui a pistolinha aqui Ó Show Já sapecamos ele Beleza Já era Vai cair Vai cair Tinha que fazer a parada De dano crítico né Galera Tinha que fazer a parada De dano crítico aqui Beleza Show É a pistolinha aqui né Galera Beleza 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 Isso aí ó Capotou Opa Pega aí Pegar essa frutinha aqui também né Galera Só de pistolinha Vamos gastar pistola neles aí Galera Glock a gente Pega na caixa de ajuda Se eu não me engano Essa daqui nós pegamos na caixa de ajuda Galera Capotou Capotou Bonito Show Hehehe Eu pensei que ele tinha Tinha caído aqui hein galera Ih Pensei que tinha pego o facão É que meu mouse Tá uma Uma merda Cara Tá uma merda Pega ele aí ó Show Pega ele aí Boneco Arranca o cucurucu dele Pra ele parar de ser otário Galera Pra ele parar de ser otário Vamos lá Arranca o cucurucu dele aí ó Tem um caixote aqui ó Ih Essa parada aqui é daqueles malucos boladão hein galera Quer ver? Uma katana zerada galera Uma katana zerada zerada Vamos ver aqui Rapaz É aqueles malucos bolados galera É aqueles malucos bolados aqui ó Nós já pegamos o Eu vou ter que ir na minha moto aqui cara Vou ter que ir na minha moto aqui Que eu vou abrir aqueles caixotes lá Não vou enfrentar esses caras não Até dá pra matar ele Mas eu não tô afim de enfrentar eles não galera Não tô afim de enfrentar eles não Beleza? Vamos pegar nossa Nossa 12 aqui E equipar Vamos jogar essa katana pra cá Vamos jogar esse facão pra cá Beleza? Será que dá pra gente Sapecar eles galera? Vamos pegar aqui Esses itens aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quero ver esses caras aqui ó Será que dá pra matar eles? Vamos tentar matar eles galera E a gente não mata ele não ó galera Não mata ele não ó Tá vendo? Rapaz Os bichos são Ih vai ser difícil matar eles hein Matei um hein Ih moleque Estão atirando de longe hein galera Eu matei um Vamos ver o outro lá hein galera Tá vindo Bagulho doido Acabou aqui Vamos sair aqui Deu ruim galera Deu ruim O automático aqui Não tava funcionando cara Que parada é essa Mano Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui Vamos ver o que a gente vai fazer aqui Vamos ver aqui Nossa Se a gente tem roupa aqui ó Ó galera Essa arma aqui é bolada Não temos roupa aqui não hein Não temos roupa aqui não E nem comida aqui decente galera Não vai dar pra enfrentar eles não Tá galera Essa é a grande verdade Ah não Temos um kitzinho aqui de Primeiros socorros aqui Mas eles matam a gente Apesar que a gente tá Quer ver Quando eu voltar no mapa Eles derram e tá com a vida cheia Se eles tiverem com a vida cheia Já era Pelo menos um Eu consegui matar aqui galera Entendeu Vamos ver aqui ó Ó Um eu consegui matar Vamos ver se a gente consegue Pegar o corpo dele aqui ó Ó Vamos pegar o corpo dele aqui ó Boladão Se os caras vierem aqui Já era Tá galera Pelo menos a gente conseguiu Pegar uma parada deles aqui Beleza Vamos ver aqui Como é que eles estão aqui de vida Vamos ver como é que eles estão De vida aqui hein Vamos ver aqui Vamos esperar ele passar pra lá Quando ele der as costas A gente vai E vamos ver se ele tá com Com a vida cheia Se ele tiver com a vida cheia Dá ruim Ó Esse tá com Tá com a vida cheia Ah moleque Ficou fácil Toma Toma Tubarão é mal Malandro Pega tudo aí Desses otários aí Eles acabaram com Com as armas Atacando a gente galera Atacando a gente Que otário galera Que otário Vamos pegar esse baú aqui Tem outro baú aqui Pra gente pegar Mas foi difícil hein galera Vocês viram que foi carne de pescoço Malandro Que isso Malandro Pô um arco e flecha Tá de sacanagem Cara Tá de sacanagem Joga essa parada pra lá Vamos abrir esse outro caixote aqui Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí A fortaleza Mais invasão louca Mais invasão louca Aqui ó Quer ver Eu vou deixar Prego Não precisa de Isso aqui eu vou deixar Que a gente faz direto Isso aqui a gente precisa Essa parada aqui Vamos tomar uma parada Dessa aqui Vamos deixar o que pra trás Aqui Vamos deixar um Essa plaquinha aqui A gente deixa pra trás também Que a gente faz de boa Tá galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Foi